E tem filhos ainda que não foram dedicados ao Senhor. Eu tenho filho a uma pessoa. Quem mais gostaria de dedicar-se ao Senhor? Ah, meu filho tem dois anos e não foi dedicado. Pode ser dedicado. Ah, meu filho tem dez anos e não foi dedicado. Ah, meu filho tem onze anos. Pode dedicar-se ao Senhor? Hein? Meu filho tem treze anos. Ainda vai se decidir por Jesus e vai se batizar. Amém? O entorno, né? Daqui a pouco. Então, você me preocupa. Você pode se dedicar aos seus filhos. Para a gente marcar a palestra. Para a gente marcar a palestra. Vem? E nessa hora? O pessoal vai cantar o Anderson. Ó. Isso. O pastor vai segurar enquanto o Anderson toca mais um tipinho ali. E você enquanto eles ficam aqui adorando o Senhor. Vão tocar bem baixinho para o ouvido da Olivia. Né? A gente tem que ter que pegar a palestra assim. Vem isso abaixo. Né? De repente vai dar uma machada. Vem assim. Né? Então, nessa hora. O que é necessário ser o melhor do Senhor? Vem? Vem. Vem. Pera aí. Cadê o Saco? Será bem louco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O livro do Apóstolo Judas A gente está gostando do final Está bem, não é? A chave onde está Judas? A chave A chave é o último livro, não é? Há uma volta de trás para frente Você vai achar assim Nós vamos ler com Judas É um livro de capítulo 1 E não precisa nem mencionar o capítulo, não é? Mas ao mesmo tempo Nós vamos inicialmente Ler só um versículo Que é o versículo 3 Isso 1, 2, 3 e vou ler Amados Quando empregava toda a diligência Em escrevermos a salvação Nossa Da nossa comum salvação Foi que me senti obrigada A corresponder-me convosco E soltanto nos há Atalhar-lhes Diligentemente Pela fé Que uma vez por todas O entregue aos santos Vamos orar Senhor, esse é um tema Tão Polêmico Tão difícil Tão profundo Mas ao mesmo tempo Tão Ó Deus amado Ó Deus amado O abençoador Que nós não podemos ser negligentes Que teu Espírito nos ajude Nessa noite Senhor Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor Abacalharmos A entendermos Ó Senhor E a recebermos Recursos espirituais Ó Deus amado Para não somente Sobrevivermos Ó Senhor Essa curta Peregrinação Que nós estamos passando Por essa terra Ó Deus amado Mas nós vencermos Triunfados E sobressairmos Ó Senhor Ó Deus amado Dentro dela Senhor E atingirmos Ó Senhor Os teus objetivos E as tuas expectativas Ó Pai O nosso respeito Quer seja Como indivíduos Quer seja Como células Como ministério Ó Deus amado Como igreja Pai Do Senhor Aqui na terra Em nome de Jesus Nós te louvamos Amém Pode ser sempre Tem alguma dificuldade Com esse microfone Eu acho que podia Baixar um pouquinho Para eu chegar Um pouco mais Que cada um Nos retornos Aqui Não sei Né Judas Ele exorta Ao povo Pela palavra Que nós devemos Você e eu Abatalharmos Pela fé Tinha batalhar Pela fé É muito interessante Porque quando eu Empreguei minha vida A Jesus Né E assim Com a sua vida É Tudo ficou colorido Né Assim A certeza da salvação A certeza da vida eterna A ausência do medo Da morte Tudo isso Foi muito lindo Mas as coisas Ao mesmo tempo Quase que Como uma Contradição Um paradoxo Elas não Ficaram Mais fáceis Elas se Tornaram Mais difíceis Amém Tem alguém Nadando Na sopa No mel Alguma coisa Assim Né Acho que Não Né As coisas Ao mesmo tempo Que ficam mais bonitas Elas ficam mais difíceis Por quê? Porque há um Conflor Como diz Uma das nossas Administrações Há um Conflor Do interno Das trevas Contra o reino De Deus Nós éramos trevas Você e eu Éramos trevas Vivíamos Nesse mundo De trevas Corrompido E um dia Nesse mundo Corrompido Passamos a ser Luz do Senhor E aquele Que é todo Trevas Passou A nos odiar Pelo simples Pato De sermos Feitos A imagem E semelhança De Deus E pelo simples Pato Também Dessa imagem E semelhança Ter sido Restaurada Pelo sangue De Jesus Que foi derramado Ali na cruz Talvez você Como eu Não se veja Como perfeito Como restaurado Mas Paulo A própria distribuição Diz Mas postes Formados Mas postes Remínios Mas postes Transformados Pelo precioso Sangue De Jesus Isso Isso Nos traz Uma certeza E uma responsabilidade Tão grande E quando eu empreguei Minha vida em Jesus Eu fiz compartilhar Essa fé E essa qualidade De vida Com outras pessoas Entre elas Uma colega Amiga E eu falei Olha Nós precisamos Nos terminos Nesse mundo Isso aqui Está desfez demais E tal Aquela coisa toda E ela disse Bem assim Ah mas Deus É esquisito demais Porque Se Ele fez Todas as coisas Para a gente Aproveitar E agora Quer que a gente Usa Deus Ele não fez Para a gente Aproveitar Isso Puta que não Eu disse A glória No princípio Era No princípio Era Para aproveitar Mas depois Isso aqui Comece Um campo De batalha Entendendo Senhor Oh Deus Não vai mais hoje A partir de hoje Eles precisam Se posicionar Diante dessa Pédula Senhor Oh Deus Amado E viver Em função Delas E batalhar Senhor E ganhar A vida deles Ajuda-os Senhor Abre o céu Sobrevendo Eles A paz E perda Senhor Oh Deus Amado Creva Os conceitos Da mente Oh Deus Amado O corpo Senhor Oh Deus Amado Tudo aquilo Que Oh Deus Amado Vem fazer Parte Que não Tinha De Ao Senhor Com a vida Que o Senhor Tinha A eles Traz a libertação Traz a limpeza De Deus Traz a vida Do Senhor Na mente Traz a alegria Na convicção Do perdão Oh Deus Amado A convicção Senhor Oh Deus Amado De que o Senhor Vai Oh Deus Amado Tão Traga Eles Senhor Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Oh Deus Amado Que a tua Vida Senhor Oh Deus Amado Seja Oh Deus Amado Tão Límpida Senhor Oh Deus Amado Na vida Dele Senhor Em nome De Jesus Nos abençoamos E os reintegramos Atrever Exército Do Senhor Oh Deus Amado Para que eles Possam Senhor Não somente Ser Os pecadores Mas ter a vida Senhor A dor De vitória E triunfo Na sua família Na sua mente Nas suas emoções Desfazer A ser Lá Do Diabo Em nome De Jesus Serviço Senhor Na vida De outras Pessoas Oh Pai Vencer O mundo Senhor E chegar A vencer No céu Com a vitória Em nome Jesus Nosso Te adoramos E nós Te agradecemos E nos dedicamos Uma vez mais A Ti No nome De Jesus No nome De Jesus Amém Então A igreja Diz Amém Aleluia E nós A igreja Eles se orientaram Em nome De Jesus Eles se orientaram Como anda A sua batalha Soldada Como anda A sua batalha Soldada Eles são Diz de guerra Como anda A sua sabedoria Como anda A sua capacete Como anda O seu escudo Como anda A sua couraça Que nós Dementionamos Como anda O cinturão Que ajusta As vestes Espirituais A coração De justiça Que protege O seu coração Como está As sandálias Os lugares Que você tem passado A palavra De Deus Na sua boca Qual tem sido A proclamação Que você tem Confessado A vitória A bênção A graça O poder de Deus Toma-te As suas mãos Senhor Em nome Jesus Cristo De Deus A ver Pelo teu Espírito Que causa a vida Senhor Ativa Senhor Esse Espírito Senhor Que é reino Pai Ó Deus Amado Que a semelhança Do profeta Daniel Foi dirigente Senhor Enquanto ele não viu Vitória Enquanto ele não viu Triunfo Enquanto ele não viu A bênção Enquanto ele não viu Senhor A tua retenção No meio do teu povo Senhor Enquanto ele não viu Agir Enquanto ele não foi Um instrumento Senhor E eficaz No meio da sua geração Senhor Ó Deus Amado Ele não se secou O seu coração Pai Em nome de Jesus Que essa Seja uma igreja Senhor De servos Ó Senhor De um exército Do Senhor Poderoso Do Senhor Poderoso Do Senhor Poderoso Do Senhor Que Ó Deus Amado Através das tuas Ó Deus Amado Palavras Ó Senhor No teu nome Que possamos saber Proezas E não na poça Do nosso próprio braço Ó Deus Amado Abra os nossos olhos Para que não Nós não vivamos A intuição do visível Ó Deus Amado Mais a semelhança Senhor Do cerco De um exército O Senhor Que possamos Receber O oração Para que os seus olhos Fossem abertos Para que não visse Senhor Com a doza Amada A batalha espiritual Que os olhos Dos teus filhos Sejam abertos Os donos do Espírito A visão aberta Senhor O discernimento E a sabedoria Sejam a máxima Nesses dias Pai Em nome de Jesus Que no nome do Senhor Nós possamos Trazer a vitória A vida E a bênção Do Senhor Nas nossas mãos Ó Pai Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Nós te aluvamos E nós te agradecemos Amém Amém Que o teu amor Pai Que a graça Salvatória de Cristo Jesus E que as doces Consolações Do teu Espírito Santo Pai Sejam hoje e sempre Com o teu exército Senhor Ó Deus Amado Que se prostre Que ele tenha tido Tercer no céu Que interage E que vence As batalhas Do segundo céu E que toma Posse Senhor De tudo isso Aqui no primeiro céu Senhor Em nome de Jesus Aleluia Se o teu é o reino Se o teu é o reino 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 Obrigado.